É, todo mundo já ouviu falar. Você falou bastante, eu fiquei agora na dúvida de que a origem dele, então, é no Japão ou na China? Japão. No Japão. Quem criou foi um japonês. Agora, caracteres, né, nós não falamos caracteres japoneses, na verdade, são caracteres chineses usados pelos japoneses com características próprias. E que são os candidos, tá? Mas a origem dele é realmente japonesa. É, porque tem o tibetano, né, mas aí depois acho que já foi uma variação, né? O que acontece é o seguinte, o termo reiki, ele é japonês, ele existe na cultura japonesa, ele existe no dicionário. Inclusive, rei, né, de espiritual ou energia espiritual, ele é um tipo de um radical, vamos dizer assim, um radical que ele tem muitas combinações. Então, ele se associa aqui, que é a energia, não só a energia vital, ou a medicina tradicional chinesa, ela caracteriza muito as várias, os vários significados e atuações do ki, né? Que não seria só o que a gente entende como energia, né? Porque existe a energia ancestral, a energia que é da pessoa, a energia que vem do alimento e tal. Então, esse termo reiki, eu nem falo palavra porque é um termo, não é uma palavra em si, mas um termo que é um kanji, né? Ele pode ser combinado com outras, com outros kanjis. E eu fazendo as pesquisas lá no Japão, desci uma estante inteira de uma biblioteca e eu descobri que existem mais de 230 combinações para esse termo. Então, esse termo, ele existe, ele é japonês. Então, quando o reiki, ele foi fundado, ele foi fundado no Japão. Mas como ele ficou conhecido como instrumento terapêutico, então outras variantes foram sendo criadas. Mas o reiki original é japonesa de Mikau Utsui e ele tem toda uma sistemática que a gente acompanha. Então, o que veio depois são outras linhagens. Isso aconteceu muito semelhantemente com os florais de Uba. Muitas pessoas falam florais, né? E aí simplifica ou coloca todos os florais no mesmo cesto, vamos dizer assim, né? O mesmo baú. E não é assim. Na verdade, a origem está em Doutor Bah, que foram criados por Doutor Bah lá na Inglaterra. Depois de Doutor Bah na Inglaterra desenvolver toda uma metodologia, ele não teve uma patente, que então ficou livre, né? As pessoas pegaram isso e foram criando sistemas florais relacionados aos seus países ou regiões. Então, os florais de Bah originais foram os primeiros. O reiki, o riouhou, foi o primeiro. E a partir disso vieram as outras linhagens. Tá? Tchau.